Shalom, shalom, queridos irmãos, aqui é o Apóstolo Ronaldo para o áudio de número 31, revelando chaves, mistérios a respeito do Yom Kippur, amém, queridos? Eu cheguei a filmar a gente entregando algumas cestas básicas lá nos primeiros áudios, mas o Espírito Santo voltou a falar a respeito disso comigo, tá bem? E não para se mostrar de maneira alguma, mas porque esse aqui é um canal de ensino, então nós temos que falar a respeito daquilo que o Espírito Santo coloca no coração. A gente sabe que também jejuar não é algo para você ficar falando em cima dos púlpitos, ó, eu jejuo, eu faço, para a gente fazer em secreto, mas esse é um canal de ensino e não tem como a gente passar desapercebido pelas ordenâncias do Espírito Santo, amém? Eu quero falar para vocês a respeito de Lucas 10, de 30 a 37, né? Disse em resposta, Jesus disse, Um homem descia de Jerusalém para Jericó, quando caiu nas mãos de assaltantes, estes lhes tiraram as roupas, espancaram-no, e se foram, deixaram-o quase morto. Aconteceu estar descendo, pela mesma estrada, um sacerdote. Quando viu, o homem passou pelo outro lado, e assim também um levita. Quando chegou ao lugar e o viu, passou pelo outro lado. Mas um samaritano, estando de viagem, chegou onde se encontrava o homem, e quando o viu, teve piedade, aproximou-se, enfaixou-lhe as feridas, derramando nelas vinho e óleo. Depois colocou-o sobre o seu próprio animal e levou-o para uma hospedaria e cuidou dele. No dia seguinte, deu dois denários ao hospedeiro e lhe disse, Cuide dele, quando eu voltar, lhe pagarei todas as despesas que você tiver. Qual desses três você acha que foi o próximo do homem que caiu nas mãos dos assaltantes? Aquele que teve misericórdia dele, respondeu o perito da lei. E Jesus disse, vai e faça o mesmo. Queridos, eu quero enfatizar para vocês aqui, que se tivesse descido nessa mesma estrada um crente, um católico e um espírita. Pense nisso. Às vezes nós estamos tão prontos para julgar, para pedrejar, e não estamos prontos para julgar. Queridos, aqui tem um princípio bíblico para fazer você prosperar. Nessa conhecida parábola do samaritano, nós temos uma indicação muito clara de que Cristo espera que nós sejamos liberais para ofertar, para ajudar as pessoas. Os judeus desprezavam os samaritanos. A lei mosaica não permitia que os filhos de Israel tivessem contato ou convivessem com eles. Olha o mistério, queridos. Entretanto, nessa parábola, um samaritano supriu as necessidades de um judeu. Às vezes você está esperando que um crente, um cristão vai chegar e vai lhe ajudar e não. Talvez um espírita. Talvez um católico. Talvez um budista. Amém? O samaritano viu a carência de seu próximo e se compadeceu. Quantos de nós nos compadecemos, né? Para ele não importava se o homem era judeu ou o que fosse. Estava ajudando o ser humano. E colocou as necessidades do ferido acima das diferenças. Acima da religião. Acima de onde ele morava ou de quem ele era. Ele foi até onde ele estava caído, né? E deu assistência. Limpou as feridas com óleo, vinho. Aplicou curativo. E se importou aonde esse homem ia se recuperar. E foi lá e pagou as custas dele. E ainda falou, ó. Quando eu voltar, eu ainda tenho a responsabilidade sobre esse homem. Eu já estou aqui dando dois denários. Mas quando eu voltar, eu sou responsável por também pagar a dívida que ele tiver deixado. E o samaritano levantou o homem. Colocou sobre o animal e fez tudo isso. Queridos. Pensemos a respeito da oferta desse homem. Você estaria disposto a dar dois dias do seu salário para suprir a necessidade de um estranho? Se isso está escrito na Bíblia, tem importância. Pesada importância. Em vez disso, ele assumiu a responsabilidade pelo homem pela sua dívida. E dedicou de si mesmo tempo, amor, força e também dinheiro. Tempo, amor, força e também dinheiro. É uma oferta compassiva que vem lá do fundo do coração. Ninguém estava vendo. Ilimitada, liberal. Às vezes a gente pode ajudar alguém e a gente não faz. Ainda mais nesse prazo de reversão. Eu vi um homem vendendo pano de prato e falou, ah, 5 por 10. Eu falei, me dá aqui 30 reais de pano e fica com o troco dos 50. Ah, aposta. Você está contando o que você fez? Não, querido. Foram várias coisas nesse prazo de reversão. Mas você tem que sair e quebrar os paradigmas, as fortalezas que você criou e lembrar que você pode ajudar as pessoas de uma maneira maior. Veio um cara me entregar uma pizza aqui. Eu dei 50 reais pra ele de gorjeto. Fala, pô, posso estar sobrando? Não, queridos. Eu estou semeando. É diferente de estar sobrando. Quando você tem fortalezas na sua mente, você vai pensar assim, estou queimando os 50 reais. Mas como é que está a casa daquele entregador de pizza? Quando que ele recebe uma oferta de 50 reais? Não é do mais rico. É daquele que pensa. É daquele que está pensando no prazo de reversão. Está fazendo isso pra Deus. Não está fazendo pro entregador de pizza. Eu nem conheço ele. Amém? Queridos, isso tem que vir do profundo coração do homem. Não tem como, sabe, você fazer esse tipo de oferta liberal sem que isso esteja no seu coração. A gente precisa fazer uma revolução na igreja. As nossas ofertas sempre são limitadas. Tem condições, né? São seletivas. Destinadas apenas àquele que nós conhecemos. A gente não pensa em que situação estão essas pessoas na rua pedindo. Vi um pai de família vendendo bala. Falei, toma aqui 50 também, querido. Meu filho, pai, você é louco. Falei, não, querido. Você vê? Esse pai de família está vendendo bala. Só Deus sabe como é que está a casa dele. Não vai salvar a casa dele se 50 reais, não. Mas se agora, se as pessoas estivessem pensando em como estão as outras pessoas, você está acudindo uma família. Agora há pouco eu perguntei para a mulher que ajuda aqui em casa. Falei, o que você quer que eu vá buscar no mercado para você? Ela falou, nada não. Falei, não, eu quero buscar alguma coisa no mercado para você. O que você quer? Ela falou, carne de vaca. Ela é uma whiteana, né? Ela ajuda aqui a gente. Ela falou, quero carne de vaca. Falei, então beleza. Daqui a pouco eu vou lá buscar carne para ela. De vez em quando eu pego ela aqui em casa e falo, ó, bora para o mercado. Sobe aí. Pego eu no cérebro e põe ela no carrinho. No carrinho. Põe ela no carro. Levo ela, dá um carrinho na mão dela e fala, ó, vai para o lado. Pega tudo o que você quiser. Entendeu? Ah, pós, está sobrando para isso? Não podemos ficar pensando assim, queridos. Senão a gente não prospera. A gente tem que lembrar que quem dá aos pobres empresta a Deus. E Deus não fica devendo nada para ninguém. Isso é poderoso. Isso é profundo. Isso é forte, né? Tem cristãos que nunca se dispõem a prestar auxílio a irmão em necessidade nenhuma. Nem consideram a possibilidade de ministrar as pessoas que não conhecem. Existem crentes precisando de roupa, de comida. E na mesma igreja há quem possa suprir essas necessidades. No entanto, ninguém toma iniciativa. Dificire-me alguém ir lá e tirar alguma coisa de casa. Eu já disse e volto a dizer, meus celulares, computadores, objetos, assim, uma cafeteira. Entendeu? Tudo que a gente vai trocar em casa, não se vende o usado de maneira nenhuma. O usado vira semente. Se a gente vender, você vai ter somente o valor do usado. Se você semear, você vai ter uma colheita muito maior. E não só por isso. Sabe? Mas eu já disse aqui num áudio. Os judeus falam, ó, você vai colher, né? Você vai fazer a tua colheita. Não colha nas beiradas. Largue as beiradas com frutos para vir o povo e pegar. Não é vir o povo e roubar. Vir o povo e pegar aquilo tudo. Amém? Então, é mistério de Deus. Samaritano ajudou o estranho. Viu o homem ferido e sentiu compaixão. Deu uma oferta liberal e generosa para suprir as necessidades. Né? Deus está esperando. Não é só você fazer o seu sacrifício do Yom Kippur. Mostra a compaixão para com o próximo. Ajude alguém. Vá numa quebrada. Levar uma cesta básica. Nós compramos dez. Agora nós vamos comprar mais dez. Isso tem que ser a partir de nós. Você ficar pensando assim. Ah, eu vivo da fé. Eu vivo de ministério. Eu não posso fazer isso. Não. Você deve fazer isso. Você não pode pensar se tem condições. Tem que fazer. Porque logo a colheita disso vai vir também. Além de tudo. Se não tivesse colheita, você já deveria fazer. Mas ainda por cima vem essa colheita. Então é maravilhoso. Glória a Deus por isso. Glória a Deus por isso. Mas vamos lá. O apóstolo João escreveu. Se alguém tiver recursos materiais e vendo seu irmão em necessidade, não se compadecer dele, como pode permanecer nele o amor de Deus? Filhinhos, não amemos de palavra nem de boca, mas em ação e em verdade. Eu fui numa igrejinha pequena esses dias, aqui em Curitiba. Cheguei lá e o Espírito Santo mandou eu pegar o dinheiro que estava na carteira. Tinha 350. O Espírito Santo falou, além de você não pegar oferta nessa igreja, você vai deixar esse dinheiro. Falei, amém, Senhor. Ali há pouco, passei pelo Covid. E eu tinha mais uma pregação para fazer no domingo na igreja do pastor. Fui lá, já fiquei sem o relógio. Mais uma oferta para o pastor. O Espírito Santo falou, compre uma caixa de som daquelas com bateria. Falei, por que, Senhor? Compre uma caixa com bateria. Eu avisei o pastor. Deus mandou eu comprar uma caixa dessa e você consegue sair para a rua, porque tem uma bateria interna, que você é carregada e dura lá várias horas. O pastor falou, é de Deus, apóstolo. Estão pedindo para o Senhor. A gente vai fazer evangelismo nessa praça ali. E tal, a gente precisa do som. Falei, meu Deus. Se Deus está mandando você fazer oferta, você vai ficar pensando? Você vai ficar pedindo sinalzinho para Deus? É Deus que está mandando você comprar. Ah, ele que é infinitamente rico, está mandando você comprar uma caixinha de som de 600, sei lá, 700. Eu falei para o pastor, vamos sim. Até a Yom Kippur eu compro. Só não deu tempo, porque a igreja dele fica uma hora e dez aqui de casa. Não dá para mim ir lá agora, antes do Yom Kippur, porque estou atarefado demais. Mas é assim, querido. O Espírito Santo falou, tira o relógio, põe no braço dele. Amém, Senhor. Amém. É assim. Aleluia. Eu vou orar com você já. Como é possível o cristão ter abundância de bens terrenos, é agarrar-se nessas posses. E dar as costas para algum irmão em Cristo. Negar o círculo para os que precisam de comida. Às vezes tem criança padecendo de comida, um remedinho, alguma coisa. E fica lá retendo. Que Deus quebre esse coração de pedra. Não estou te ofendendo, não, viu? Não sei com quem eu estou falando. Esse áudio aqui chega para... Eu pensei que chegava para 13 mil pessoas. Eu calculei depois. Chega para quase 50 mil. Entre várias... Youtube, Facebook, Telegram, WhatsApp. Então, o Comando Águia quer ser um ministério de... Confrontar nós mesmos para a gente ser pessoas melhores. Por isso, o Be Chained propõe, né? Seja transformado. Aleluia. Tá bem? Vou orar para você nesse momento. Querido Deus. Pai bondoso e misericordioso. No nome de Jesus Cristo. Meu precioso filho. Nós oramos. Sabemos que... Tu és grande, Senhor. Tu és digno de toda a nossa atenção. Sabemos, ó Pai, que existe um poder... Dentro de cada DNA. De cada semente. Que de acordo com a sua genética, Senhor. Ela leva uma bênção para dentro da terra. E nós sabemos, ó meu Pai, que todo tipo de semeadura... Vai gerar um tipo de colheita. E se o Senhor Deus semeou e sacrificou o Seu próprio filho... Pela vida de todos... Como nós não vamos sacrificar, Senhor, pela nossa casa? A semeadura de uma semente originou uma colheita limitada... De filhos nas gerações. E nós queremos, ó Pai, ter disciplina. Ter obediência. Quando o Teu Espírito Santo fala no nosso íntimo de maneira doce e rápida. Quando Ele fala conosco, né? Com o testemunho interior. Nós precisamos rapidamente obedecer. Não podemos ter tempo de orar. Tem vezes que é na hora. O Senhor mostra uma pessoa, fala... Para ali. Outro dia eu estava passando na estrada com o carro a 110 por hora. Eu vi um catador de papel. O Senhor falou... Para, para, para. Porque Ele precisa de um milagre. E o milagre dEle era um quarentão, um sessentão. Eu não lembro direito, oitentão. Era aquilo que Ele precisava. Ele estava falando com Deus. Andando num sol daquele escaldante. E o Senhor só falou uma vez. Para, para, para. Eu comecei a frear. Isso é intimidade. Não adianta você orar quatro horas, oito horas. E a hora que Deus te chama no minuto, você ficar... Ah, Deus falou comigo, mas... Eu preciso de confirmação. Nós não precisamos de confirmação. Nós precisamos de ação. De obediência. Querido Deus, fala conosco, aos nossos corações. Para que a gente obedeça essas chaves de obediência. E que a gente venha, Senhor, a prosperar a cada dia. Usar a Tua Palavra. Senhor, que nós possamos entregar as nossas sementes. No lugar apropriado, dentro da terra. Para que venha crescer. Que a gente tenha a mínima confiança. De saber que nós estamos colocando aquela semente. No Teu reino, diante da Tua presença. E nós vamos sim, ó Senhor. Desfrutar de muito. Nós vamos, ó meu Pai. Poder abençoar não só o próximo. Contra os nossos vizinhos da direita e da esquerda. Nós vamos deixar um pedaço da nossa colheita sem fazer. Para que pessoas venham buscar. Para que o nosso cálice transborde verdadeiramente. Que essa chave, ó Senhor, de compaixão. Seja usada nesse Yom Kippur. Não só no Yom Kippur, ó meu Pai. Mas por todos os tempos. Se o Senhor vê sete vezes mais. Se nós dermos ao Senhor. Ao necessitado, ao próximo. Nós vamos estar emprestando ao Senhor. Que não fica devendo nada para ninguém. Se não tivesse colheita, nós já deveríamos fazer. Mas sabemos que a Tua Palavra nos garante. Então nós sabemos, ó meu Pai. Que quando nós plantamos no Teu reino. A multiplicação pode ser até de mil vezes mais. Até de mil vezes mais. Que nem dizem em Deuteronômio 1, 11. Aleluia. Que nós possamos ser os filhos. Que são chamados de príncipes e princesas. Que mantenha a Tua casa. Que mantenha a Tua obra. Porque breves são os nossos dias. Em nome de Jesus, Pai. Abençoa muito meu irmão, minha irmã. Para que eles tenham suas pombinhas. Seus cordeiros. Seus garrotes para entregar. Que o Senhor abençoe prontamente. Que antes do Yom Kippur. Para quem já está entregando o sacrifício. Que eles já vejam, meu Pai, a Tua glória. Que não precise chegar para receber. O Senhor não está fazendo barganha com ninguém. O Senhor não está negociando nada. O Senhor está mostrando para nós mesmos. Que nós podemos ser pessoas melhores. E nós queremos, ó Pai. Ser pessoas melhores. Nos ajuda, por favor, querido Espírito Santo. Nos conduza ao exato centro do coração do Pai. Queremos Te obedecer prontamente. Ser soldados de elite. Queremos ser ousados pelo Senhor. Muitos dizem que querem ser ousados. Mas quando o Senhor pede alguma coisa que está em nossas posses ou no nosso bolso. A gente fica temendo. Em nome de Jesus, ó meu Pai. Eu vou estar obedecendo. Mais uma vez o Teu comando. Eu vou hoje à tarde comprar aquela caixa de som. Eu vou pedir para o pastor ir lá buscar na igreja. E que Deus abençoe a cada um por estar obedecendo aos comandos do Senhor. Aquilo que Deus pôs no teu coração para entregar. É a exata semente para poder entregar aquilo que você está pedindo para o Senhor em oração. Seja espiritual. Seja sábio. Use a palavra de Deus para benefício próprio. Para que prospere tua casa, tua família. Não espere. Faça. Você vai ver a glória do Senhor sobre a tua casa. Sobre a tua família. Não há ninguém em toda a palavra de Deus. Em toda a Bíblia. Em todas as gerações. Que tenha obedecido a Deus que ficou sem o seu galardão. Que tenha buscado a Deus que ficou sem o seu galardão. Que Deus te abençoe de maneira completa, tremenda, profunda. No nome de Jesus. Use essa chave de compaixão. Para abrir as portas da sua própria vida. Em nome de Jesus. Que Deus te abençoe. Até o próximo áudio. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto